Ó meu filho, ó vou te dizer ó, se comporta viu, não é fazer vergonha de merda na frente do povo não viu, que você tem uma moda de fazer vergonha de merda no povo, porque eu tô careca olha, é de arrancar os cabelos, com o tufando fazendo vergonha viu. Tá bom pai, se comporta. Ó meu filho, se comporta viu, não me faça vergonha não. Oxente pai, aqui é chique né? É chique meu filho, aqui ó meu filho ó, vai com uma banha de piscina. Tem que a piscina pai? Tem. Oxente, vai com uma banha, vai. Eu vou já. Vou embora. Eu vou lá, tem corquinho aqui tem? Tem. O que foi? Eu não vou não falei não. Não vai não, bora Paminonda. Pai, tô de arrumadão e tá real pra cá e todo mundo aberto, vem. Não me faça vergonha não Paminonda, não bora meu filho, vai. Eu não vou já, tem que ter um monte de rir de lá pai. Bora Paminonda. Não, 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 não. Vai pegar o hotel de vergonha com essa roupa mesmo? Ih rasgada essa roupa, ela tá rasgada, eu comprei pra tu ontem. Mas quem ainda vem arrumadão? Esse que eu comprei essa roupa ontem meu filho. Olha rapaz, chega pra cá meu filho. Não, não. Chega Paminonda. Pô, não, eu tô todo arrumado, vem. Tá na, chega Paminonda. Mas tá vendo? Mas você não tem um biquete que nem eu. Mas eu tenho uma boneca que fala. Oh, essa boneca é feia. Ih, me deu uma boneca que você vai comer? Eu não. Só uma? Não. Só uma senha da... Aí também? Não, sei. Ah pai, eu não só brinca não pai. O que é Paminonda? Eu não só brinca não, é negócio, negócio, cinco e dez rei na minha cabeça. Essa menina é pequenininha meu filho, brinca direto com ela Paminonda. Mas, a gente leva a força dna! Isso é bom, não! Resul 잠깐만. Vem com a minha cabeça. Vem com a minha cabeça. Vem com a minha cabeça. Well %, gelado ou não Wie,okus.